Ricardo Moura deu o espetáculo aos fãs que ganharam o Passatempo da Atlântida por ocasião do aniversário da loja do continente de Ponta Delgada. Foram um total de 20 fãs que partilharam no sábado de manhã uma experiência única ao lado do piloto soriano, bicampeão nacional de ralys. Então João, vieste aqui hoje fazer o quê? Um co-driver com o Ricardo Moura. E porquê que vieste? Porque ganhei o Passatempo da Atlântida. E tu gostas de ralys? Muito. É a primeira vez que tu vais andar no carro de ralys? Não. Então já andaste outras vezes? Sim, mas não foi a despreza. E então o que é que tu estás à espera que aconteça hoje com o Ricardo Moura? Que ele anda muito, muito rápido. Sim. Porquê que tu admiras o Ricardo? Porque é um piloto soriano, é bom. Eu consegui um lugar, graças ao Passatempo da Rádio Atlântida, é com muita gosto que venho aqui pela primeira vez andar no carro de ralys. Estou muito feliz por estar aqui, não sei bem como é que vai ser, porque está assim muito rápido, pode haver complicações, espero bem que não, mas estou... Está nervosa, Rita? Um bocadinho. É normal, acho. Mas confio no Ricardo, Ricardo é um bom piloto, não é? Claro que confio. Já vi provas dele, ao vivo, na televisão também. Tenho confiança total nele, portanto, vai correr bem. Sempre que tive o sonho de andar com o Ricardo Moura, porque é o meu piloto favorito da ralys. Desde que ele andei nos ralys, sempre quis andar com ele, é um grande gosto mesmo. Então, o Ricardo é quase como um ídolo, é isso? O ídolo dos açougs e o ídolo para mim. Dá-lhe gás. 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 Tem sido uma experiência muito engraçada, acima de tudo, porque estamos a criar sucessivamente novas sensações em diferentes pessoas. Elas reagem de maneiras diferentes a esses estímulos que os rallies provocam. E hoje está engraçado, porque o piso está muito seco, com muito pouca aderência, anda-se um bocadinho de lado e, portanto, tem de tudo que vai ser um dia bastante divertido. Foi a única comédia que eu senti na minha vida. O que é que tu pensaste quando estavas ali andando de carro com o Ricardo? Eu passava que ia-me espetivar com tudo uma pera, mas não. Mas sentiste que estavas seguro? Senti que ele é um piloto extraordinário. Isto é absolutamente inacreditável. Uma pessoa quase que não acredita no que é que está-se a passar. Ele acelera, ele faz drifts, ele vira. É incrível. Vale uma pessoa ficar aqui um dia inteira à espera, se for preciso. Eu primeiro estava assim, espero que ele não tenha nenhum acidente, que não aconteça nada. Mas depois ele inspira uma confiança imensa, portanto, tenho problemas de mim. Correu muito bem, foi muito giro. Faz-me sentir muito bem, principalmente pelo fato de haver aqui uma empatia interessante com os mais novenos de todos. E isso, para mim, é muito gratificante. Espero que eles retirem em mim aquilo que há de bom e o de menos bom que não sigam. Muito bem, uma bela recomendação. E já agora, a apresentadora também partilhou desta experiência. Não sei se estão interessados em ver as imagens, mas é riso garantido. Vamos ver. Vossos dois, não podia perder a oportunidade de partilhar esta experiência. E vai também dar uma voltinha num carro de rali. Eu só espero não me vir a arrepender disto depois. Vossos dois, não podia perder a oportunidade. Vossos dois, não podia perder a oportunidade. Sobrevivi. Cheguei ao fim desta aventura. Foi muito divertido. O Ricardo está de parabéns. Esta iniciativa é um espetáculo e eu agora vou dar outra voltinha.